E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês agora a novidade lançou hoje quinta-feira dia 5 de outubro O recém lançado aqui, Assassin's Creed Mirage, então galera, vamos aqui dar um novo jogo, vamos ver qual é que é desse jogo Tava muito ansioso por ele, ó o começo aí, deixa rolar, vamos botar aqui pra melhorar Você já me perguntou sobre esta memória? Eu menti, disse que havia se perdido, fiquei em dúvida se a lição correta seria passada Este homem já viveu muitas vidas, mas ainda tem muito o que nos ensinar Se bem que ele não passava de um mero ladrão quando chegou até nós Lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá, sonhando com um futuro melhor Não apenas pra si, mas pra todos que sofriam na marginalidade Por um tempo ele viveu numa era de ouro, no auge e no coração do califado abácida Raspe a superfície dourada e vai encontrar podridão por debaixo A ordem dos anciões lutou pra se erguer e espalhar crueldade pela terra Os ocultos, como éramos conhecidos, resistiram Atacando nossos inimigos nas sombras Uma luta eterna Séculos atrás, ele estava em seu coração Basim Ibn Israq Ele honrou o credo O desafiou Devemos fazer o mesmo Todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos Talvez um dia, seremos testados como ele foi Temo que a hora esteja chegando Acho que agora já é Cinemáscara de gameplay Já parece Olha aí que da hora Acabem Tá, agora vamos pro gameplay Eu ainda o sinto tocando na minha pele Nada original, devia dizer isso a ele Esqueço o Jim por enquanto Hoje é um novo dia e temos trabalho a fazer Derviz deixou outro contrato Pra quem? Eles de novo? A gente ganharia mais dinheiro vendendo água pra Camilo O que é isso, Nihao? Você não tem senso de responsabilidade? Isso não enche nossas barrigas Não, mas alimenta a alma Vou esperar lá fora Conteúdo bônus Começamos O que temos aqui? Joias baratas e moedas sujas Os espólios da vida de vigaristas Beleza, o que é isso aqui? Eu disse a Nihao quando ela roubou isso Que seria impossível vender Mas ela não resistiu Vamos esticar as pernas, base Eu me pergunto O que será que a fascinou nessas bugigangas velhas? O sol projeta uma longa sombra Não vamos deixar Derviz esperando Não vou aguentar outra palestra O sol projeta uma longa sombra Esses contratos Derviz já te deu vários Ele sabe que eu consigo Ele confia em você Isso é claro Mas você acha que eles confiam? Esses sombrios? Eu espero que sim Então eles deviam demonstrar Você toma todos os riscos Eles te oferecem pouco em troca Eles são libertadores, Nihao Não comerciantes Eu conheço as histórias Mas o preço da liberdade Devia ser o bastante para nos alimentar Tem que seguir ela agora Corrida livre Primeiro tutorial gente Como Deixar o jogo Parkour É só manter O padrão Sobre esse contrato Eu não quero lhe importunar Estou apenas cuidando de você Deve rolar algum tipo de tutorial agora Vamos ver Deve rolar algum tipo de tutorial agora Deve rolar alguma inconveniência Enfrentar nossos opressores Como fazem os ocultos Você acha que vai ser algum tipo de herói um dia? O próximo Gilgamesh? Não Sou apenas filho de um servidor público Que dedicou sua vida ao bem de seu povo Apenas para ser menosprezado e esquecido Mas me sinto honrado por pensar Que eu poderia alcançar tais alturas Só consigo almejar elas Não foi nada disso que eu disse Mas foi o que eu ouvi Quantas aglomerações Deve estar acontecendo algo importante O califa foi convocado ao palácio de inverno Certamente a comitiva dele está impulsionando tal multidão Talvez estejam afim de fazer doações Ah, entendi o que quer dizer Um truquezinho para nos deixar espertos Se o contrato não nos alimentar O califado vai O comerciante deixou a bolsa dele na nossa Vamos começar com uma fase Olha, eu falei um tutorialzinho Olha Visão de águia Ah, peraí Deixa eu fazer um teste Ah, percebi uma diferença grande aqui Nos outros Até nos primeiros A gente apertava a visão de águia Ele soltava um pulso Que identificava Aqui não A visão de águia fica ativada Mas tem que apertar de novo Para ela desativar É um diferencial já O mestre dos ladrões de âmbar Eu imagino que vai levar algum tempo Até ele ingressar na ordem dos ocultos Agora vai começar os assaltos Furtos dos mercadores Vamos lá ver Ih, deu ruim de novo assalto Ah, não é o não Aqui, ó, aqui, ó Agora vai Cadê? O furto Caramba Tem um minigame que se acertar E é bem rápido Corre, corre, corre Deu ruim Deu ruim Corre, filha Você vai morrer Ah, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Será que ele vai escalar? Ele não vai escalar Ele vai escalar Ai, que infeliz Isso é o campo de visão dele Olha aí, ó Porra Tá, só encontra-se com um Derby Ó Cara Como que eu vou dizer pra vocês? Opa, saímos do campo de visão dele Chegamos aqui Chegamos Cheguei aqui Aí Os contratos Ai, 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 ai Que garoto preguiçoso Estávamos te esperando Alguém tem que planejar nossas refeições Esperem Comida Eu não mostraria isso nos mercados Confie em mim Vaz a Daia Ela usa muita manteiga Usa mesmo Você parece cansado Está bem Nada que uma boa aventura não resolva Do que precisam? Um livro de contas no porto Sozinha não vale nada Mas a informação que tem nele é valiosa para eles Ah, isso é muito fácil Não tem nada mais difícil Eu posso fazer mais Não me importo com seu ego Tem muitos guardas do califa aqui E você tem que se lembrar disso Você se preocupa mais comigo agora Do que quando moramos em Bagdá Minha preocupação é igual Só envelheci e cansei de esconder isso Traga o livro para cá, rápido Não conversamos sobre o meu pagamento E não vamos Não até o trabalho estar feito Você sabe como eles são Que surpresa Ele é só um mensageiro E você ainda é só um garoto de recados Pode fazer isso sozinho Beleza Roube o livro de contas Que que é isso aqui Vamos ver Nós temos que roubar o livro de contas Estado anônimo Daí a gente já Velho de assassino já entende Mas Fala com a mulher Mudirra Pra onde foi seu sorriso? O que aconteceu? Não quero falar sobre isso Ah Mas eu não vou embora até você falar Precisamos de alguém Pra compensar o ar de reclamações Que vem dos aposentos de Dervis Ele é o responsável pelas nuvens na sua cabeça? Ele gritou comigo Me chamou de idiota e burra Só porque eu irritei alguns guardas Que estavam me importunando Complicado Eu teria feito a mesma coisa Você acha que ele vai me mandar ir embora? Ah, Mutirra Você não o conhece tão bem quanto eu Então só vou dizer uma coisa Dervis pode parecer bruto Mas na verdade é bem gentil Ele só quer te proteger Mesmo assim Eu tenho que dar o troco O que vamos fazer? O que vamos fazer? Ha! Amanhã Quando tudo estiver calmo Vamos até um telhado próximo Ou jogar pedras nas paredes Quando ele tentar dormir Que ótima ideia Até mais tarde, Bassin Vamos ver o menu Não, esse é o mundo Aí o Codes Ah, o Altair aqui O tutorial Ah, beleza Você está sozinho, Bassin Ah, o Reuda Sem problema não Não vai dar um jeito Vicente, como que eu vou? Opa Mais um tutorialzinho Provavelmente agora de... O que recebemos? 16 caixotes 1 baú 6 sacolas Da última vez que verifiquei O livro de contas Só restavam 3 caixotes Deus encarregados deles Até amanhã à noite Se eles não aparecerem Vamos supor que esqueceram As mercadorias Abram Fiquem com o que quiserem Joguem o resto fora E, Bassin Espere aqui Olá, desconfiâmetro Aperto bolinha Para agachar Não pode fazer nada Tem que esperar os comandos Chegou aqui Tem que Nocautear ele Tome o socão na boca Se me virem Vou ter que fugir Ainda bem que eu consigo Passar desses guardas fracotes Ó Visão de águia Será que ele marca? Como eu ia dizendo Antes de cortar Para o vídeo É Cara A hora que eu fugi Ali deles Que eu tentei fazer Roubar as pochetes Falhei no começo A hora que eu fui fugir Lá na verdade Eu até estranhei Porque a movimentação Estava muito fluida Sabe Os pulos Os saltos Foi muito bem tranquilo De realizar tudo Baú ali Ali Outro baú ali Baú Vamos aqui Abater mais Só cão na orelha Que já Fique esperto Deixa eu ver Ali Se eu fazer por ali Pode dar ruim Deixa eu ver se tem como Deixa eu vir por aqui Ah que seria entrar aqui Vamos ver o que nós Pega aqui Sai coletando aqui Aqui está com um ponto de Vermelho Opa Mas Não Tem o que eu fazer Mas tem um pra lá Então vamos pra lá Será que ele vai vir Opa Pega a arma Não dá Não dá Ah Está ali O cara Eu acho que ele não vai ver Não Só tombar Esse aqui Também Para ficar Com essa área Aqui Isso mesmo Senta porra Dão nele Agora vamos ali Porque Está pra cá Está pra cá A missão Hum Hum Tchau. 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 Ali pode ser o que eu estou procurando. O que será que tem nesse livro de contas? Eu acho que eu consigo fazer o velho de aviso falar sobre o contrato. Aí pegamos a missão aqui rapidinho. Ah, ela vai estar aí já. Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Bom ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh. Ah. Basti. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o Baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixa eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Não. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. Por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como um mendigo. Desesperado pra que te notassem. Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço. Aquela mulher teria sorte de me ter. Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Pra que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jacebe. Quase, Jacebe. O que é isso? Ah, ha! Esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes irritados quando eles me pegam puçando as mercadorias. Acho que não vou ser afetado por isso. Você tá fedendo. O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã, mas não pegamos nada. O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Hum... Ah, ouvi. Um baú preto. Muito lindo. Uns guardas o levaram pro palácio. Eita, essa moada voou da hora, hein? Rapaz! O que tá fazendo? Eles querem um baú, então eu vou pegá-lo. Aí eles vão ver. Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos. Se te pegarem no palácio de inverno, vão te matar na hora. Precisamos de um caminho seguro pra entrar. E eu acho que sei onde podemos achar um. O mestre de lasdrones de ambarco. Fala. Não tem que se envolver, Nihal. Eu sei o que pensa sobre isso. É uma grande bobagem. Mas parece que isso não vai te impedir. Então eu vou junto. Pra te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú pro palácio de inverno do Califa. Falando desse jeito, você só me deixa mais animado. Nós vamos ou não? Bora. Esse é o seu caminho. Esse plano é insano, Bássio. Deixa eu abrir o mapa aqui. Vamos... Cidade Redonda. Bagdad. Olha, vai até aqui o mapa. Mesmo se conseguíssemos, e se você se juntasse a eles? E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não. Nihal, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado, vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida. Que vê que Jacibe pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade. Que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi. E que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Eu entendo o que quer dizer, Bássio. Mas você fala de um mundo que não pode existir. Nisso a gente discorda. Cara, tá muito bonito mesmo. Local descoberto. Palácio de Inverno. Lá está. O Palácio de Inverno. Venha. Por aqui. Tô atrás de você. Palácio de Inverno. Vamos mandar essa fotinha pra lá. Palácio de Inverno. Vamos mandar essa fotinha pra lá. Palácio de Inverno. Vamos esperar o anoitecer. O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios. Sob o céu noturno. Exatamente assim. Naquela época o risco era menor. E o prêmio também. Bem, antes de você receber o seu prêmio, tem que chegar até ele. E até onde eu sei, pra isso vamos precisar ser criativos. Sempre dá pra tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso funciona pra você. Aonde você tá indo? Tive uma ideia. Se você não tiver nenhuma, é melhor seguirmos a minha. Espera. Enfiltra-se no palácio de Inverno. Enfiltra-se no palácio de Inverno. Não, baú... Busque formas de infiltrar no palácio. Papapá, papapá. Pode pá. Tem ali. Só tem ali. Está escuro o bastante. Vamos. Procure outra maneira. Vamos. Procure outra maneira. Um pouco baixo. Sim. Meu estômago. Ah, então aqui a gente poderia procurar outra entrada. Ou seguir ela. Tome cuidado. Deixa eu ver se tem outro aí. Olha lá, achei um baú ali. Eu não quero ficar aqui além do necessário. Tome cuidado. Tome cuidado. E aí... Será que ela não pode não canto chá nenhum. Guarda, velho. Ele tem uma chave. Ai, ótimo Essa porta pode ser a nossa entrada Sem uma chave não vai dar Procure em volta Ali, ó Os guardas ali Ô, bosta Ai, que infeliz Deu a volta Os guardas aqui estão andando na velocidade da luz Olha Estão totalmente apressados Tá Tá pra cá o cara Ah, fodeu Vai no soco, Bazinho Ah, tô sem estamina Fodeu É o seguinte Corre pra cá É brincadeira um bagulho desse Porra, pensei que ele ia nocauteu o cara Mas não Ele deu a volta Isso Aí, ó Por que não apareceu a opção de nocaute? Pegamos A chave A sorte que não alertou nenhum guarda Senão, nós tava Fu Não, nós tava Fu Fula aqui Tem um baú Do outro lado Do outro lado Também tem baú Do outro lado lá também tem baú Do outro lado lá também tem baú Aproveitar na jata aqui Não, vamos perder a viagem Será que ela tem? Será? Não Tem um baú Não Não Tem mais não Devagar, devagar Não Opa Não volta não Isso vai pra frente Conseguiu achar uma chave? Achei O califa parece inquieto O filho rebelde dele também não está ajudando Até quase que deu ruim naquele guarda Era pra nocaute Ele foi meter a porrada Fácil, não é? Acho que é melhor deixá-lo explorar Atender as necessidades dele Afinal, essa rua não devia ser freca Lá estão eles Venha Por ali O califa está esperando Eles chegaram, Maulai O que é isso aí? Fora Todos vocês Quero vê-los sozinho Pai Me deixa ficar Leve Parece pesado Nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio Então a gente vai ter que levar O que está dentro dele Ei Senhores Boas-vindas Tudo está de acordo Sei que isso é muito importante para você Não se preocupe Ficará seguro aqui Não vamos aceitar menos que isso Vamos continuar o trabalho E voltar quando estivermos prontos Prepare-se, califa Ah E por acaso eu poderia ver O conteúdo? Se arriscaremos nossas vidas protegendo isso Temos que saber Você não viu nada Você não vai dizer nada Entendeu? Sim, é claro Esqueça o que eu disse Agora é a nossa chance Rapaz Os caras meteu bronca no califa Roube o conteúdo Tem alguém vindo? Por aqui Parece que não tem ninguém Nunca pensei que entraria aqui Olha só esses arcos Se a gente tirasse um pedaço Dava pra ganhar muito ouro Você não teria uma picareta por aí, não é? Vou me lembrar disso Da próxima vez que invadirmos um palácio Ele levantou Ficou em pé Tudo bem, Barsin Abra Pegue Corra Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Com certeza Ué Barsin Pega, pega, pega Fuge Manda achar Ixi Me dá isso Nossa Você tem alguma ideia Do que vão fazer comigo? Por favor Eu Eu sinto muito Isso Isso é culpa sua Pare Por favor Seu ladrão Asqueroso Você vai matar o Califa E foi ela Não Corra Mas corre mesmo Vixe, marido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Voltar para o esconderijo Vixe Por aqui não Por aqui E a menina O que você espera aí? Já passei Vixe Deu ruim E tomei Foi boa Mas não baixa a guarda Está melhor Isso Pula Muito lento Bateu de flecha nele Aí está você Pare O melhor Você O melhor O que? Acho que escapei O que nós fizemos? O que é isso aqui? Ah tá Regenerei a vida Vixe Agora Pode ter certeza Que aquele filho do Califa Vai caçar Nós até o final Fim do mundo Vixe Olha o cara Passar por aqui Para ninguém ver nós Não tem nada Volte Cheguei Fora que ele viu nós O cara Mas nós fugimos com a peça Olha o sonho Com o dedinho Não Para 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 O que você quer de mim? Calma 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 Barsin Ixi Nihal Na verdade não Você está bem? Que bom Porque você precisa Me explicar isso Eu não sei do que está falando Procure por ali Vixe Agora deu ruim Conte o que aconteceu O silêncio Não é seu aliado aqui Não é silêncio Eu não sei explicar o que vi Aquele objeto Ele fez alguma coisa comigo Eu estava Em outro lugar Com frio E assustado Quando percebi O califa Já estava com as mãos No meu pescoço Eu Foi um acidente Eu não queria Eu só queria ajudar Temos que tirar você daqui Tem um barco nas docas A oeste O que? Não Eu não posso ir embora Eu tenho que achar a Nihal Pare e pense Bassem Os guardas do calife Estão procurando o assassino Um ladrão jovem Com a sua descrição Eles não vão parar Até te encontrar E quando fizerem Você não vai para a prisão E sim Uma cova rasa Estou te dando Uma segunda chance Aceite-a Mas e a Nihal Ela também estava lá Só que ele escapou Para o outro lugar Nihal Dervis Todos estão em perigo Avis Dervis Os soldados estão cansando Todos que se parecem comigo Vamos sentar aqui E aguardar Galera Esse vai terminando por aqui Esse vídeo Foi uma pequena introdução Ao Assassin's Creed Mirrors O início dele Podem ficar tranquilos Que aqui no canal Vai ter muito vídeo De Assassin's Creed agora Contando todas as histórias Secundárias O jogo em si Além disso Nós estamos também Terminando de cobrir A DLC do Phantom Liberty Lá Do Cyberpunk 2077 Estamos no final dela também Beleza? Esse aqui está só no começo E em breve teremos Outros jogos aí no canal Beleza? Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Para fortalecer Se inscreva Caso ainda não seja inscrito E ativa o sininho De notificação Para você não perder As próximas partes Dessa história Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Fui E aí Obrigado.